De Débora Falabella, do ator Murilo Benício, depois de sete anos de casamento. E aí ficou aquela história, ah, mas quem colocou o ponto final na relação? Quem tá sofrendo mais nessa relação ou não? Chegou a ser dito que quem tinha colocado um ponto final seria ele, e isso fez as pessoas pensarem que aquela que sofria, que ainda gostava no relacionamento, fosse a Débora Falabella. E eu ainda disse aqui, olha, as últimas declarações de amor que eu ouvi desse casal foram do Murilo Benício, isso faz poucos meses, é uma coisa realmente muito recente. Então eu tava achando que, de fato, a situação estaria um pouco mais dolorosa pra ele do que pra ela. E isso acabou gerando uma nova informação que veio confirmar, pelo menos, essa minha intuição aí. Porque a nova informação diz que ela está com um outro ator, não é? E que esse romance dos dois já vem aí de algum tempinho. Vocês estão vendo aí a coluna Retratos da Vida. Ator é o pivô do fim do casamento de Débora e Murilo, não é? E a foto dele também é o ator Gustavo Vaz, que tem um currículo grande de teatro, cinema. Débora fez peça de teatro com ele, filme com ele também. Foi num filme que começou lá em Manaus, que eles acabaram ficando mais próximos e teriam iniciado esse romance, que fez com que, se a ligação, o casamento dela com Murilo Benício já não estava bem, acabou realmente essa sendo a gota d'água pra que a separação se concretizasse de verdade. Embora romance pra valer mesmo, só começou após o final do casamento dela, após a separação definitiva do Murilo e da Débora. Então, agora ficou mais caracterizado como é que se desenvolveu essa separação, que era uma coisa que os fãs ontem estavam muito curiosos em saber. Porque é um casal tão lindinho, né? tão talentoso e assim, que há tanto tempo está junto, um romance que começou em 2012 em Avenida Brasil, vocês se lembram, ele era o Tufão. Ela era a Nina em busca de vingança contra esse Tufão e tudo acaba na maior história de amor. Eles têm um final feliz juntos e só assumiram a relação quando Avenida Brasil terminou. também foi uma coisa bem assim, eles começaram a namorar durante a novela, mas eles esperam, justamente, a gente vê que é uma característica do casal terminar um trabalho pra falar da vida pessoal, pra não misturar as coisas na cabeça do público, né? Pra que isso não influencie a opinião do público no trabalho deles. E eu acho isso uma coisa bem legal. A matéria do Extra diz o seguinte, eu vou ler alguns trechinhos pra vocês, o Alessandro Lobianco tem mais detalhes dessa história, já já ele entra direto do Rio de Janeiro e é o seguinte, vamos ver, aí eu acho que não vai dar pra ler não, que as letras estão muito pequenininhas, mas o negócio é o seguinte, olha, a notícia sobre o fim do relacionamento pegou realmente todo mundo de surpresa. O Gustavo Vaz, ele tem um vasto currículo no teatro, ele fez pá romântico com a Débora Falabella em Aruanas, que é uma série inédita da Globo, e os dois ficaram muito próximos às gravações em Manaus no fim do ano passado, e começaram a viver um romance também na vida real, após a atriz se separar. Sempre é muito importante deixar essa parte bem frisada, né? Então não foi durante o filme em Manaus, não, ainda eram gravações dessa série Aruanas, e eles também rodaram juntos o filme depois, A Louca Sou Eu, no início desse ano. Essas são informações do Jornal Extra. Na rodinha de amigos, a amizade colorida, segundo o jornal, não é segredo pra ninguém. Débora e Gustavo foram, inclusive, vistos aos beijos durante uma noitada em São Paulo, isso há três meses apenas, tá? Um vídeo feito por uma pessoa da produção da série, na época, mostra o momento em que os dois se beijam no escurinho de uma boate. E o Gustavo também postou vários vídeos no Stories com a Débora. E num deles, o ator chega a uma festa privada na casa da atriz, antes deles irem pra essa tal noitada, onde eles foram flagrados se beijando no escurinho. Há também várias fotos deles juntos em eventos fora do trabalho, com amigos e também com a irmã da atriz, que é outra atriz muito talentosa, que é a Cíntia Falabella. E o Gustavo, ele terminou um casamento também há pouco tempo. Então agora os dois estão livres, estão, né, podendo, não estão falando ainda sobre esse relacionamento. Mas a assessoria da Débora confirma que realmente essa história de amor existe, é real, não é boato, não, é fato mesmo. Em fevereiro desse ano, o Extra chegou a procurar a assessoria de imprensa da Débora, que afirmou que a Débora e o Murilo continuavam casados. Já a empresária do Murilo, após tomar conhecimento do assunto e dizer que ligaria pro ator pra checar a informação, diz que não comentava a vida pessoal do artista. dois meses depois, né, ou seja, se foi fevereiro, março, abril, aí já o mês passado, a coisa é super recente mesmo, Débora e Murilo lançaram a série Se Eu Fechar os Olhos, agora em que atuaram juntos como um casal. E a separação só foi confirmada na última segunda-feira, ou seja, ontem, há uma semana após o fim da série, que por sinal é bárbara, viu gente. Débora e Murilo iniciaram o relacionamento em 2002, como vocês sabem, nos bastidores da novela, eles compraram juntos o direito do livro que deu origem à série Dr. Foster, da BBC, e assim, ele iria dirigir a Débora, mas ontem mesmo o Alessandro Lobianco informou todo mundo aqui que a Débora não iria participar mais da série. Então, realmente, ele vai tocar esse projeto sozinho, embora seja uma parceria profissional dos dois. Eles compraram juntos o direito dessa série, na verdade, tá? Então, vamos direto para o Rio de Janeiro, vamos chamar o Alessandro Lobianco e ver o que ele tem de mais detalhes dessa história, que está todo mundo acompanhando como se fosse uma novela. Incrível, né? Boa tarde, Alessandro Lobianco. Tudo bem? Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem, hein, meus colegas na bancada. Olha, Sônia, o que eu consegui aqui de novo, em relação a tudo isso que o Extra publicou hoje, é a informação que não está legal, Clique. Justamente pela forma como a Débora se comportou nas redes sociais antes que terminasse aí um acordo que chegou para mim que eles teriam feito em relação a não contar para ninguém o término dessa relação antes que, de fato, terminasse a série, né? Se eu fechar os olhos agora, que terminou há cerca aí de duas semanas, né? E eles confirmaram o término somente nessa última segunda-feira. E esse mal-estar, Sônia, o que me passa é que teria desencadeado esse desinteresse, tanto por parte do Murilo, tanto por parte da Débora, de fazerem agora esse próximo trabalho que compraram os direitos autorais aí da BBC, o Dr. Foster. que isso seria uma coisa recíproca também do Murilo, não seria só uma coisa agora de agenda da Débora. E o que eles me contam? Eu não sei se vocês lembram, Sônia, ontem eu até disse que amigos, a parte de amigos que eu entrei em contato, me reportavam que a situação dos dois teria começado a ficar pior até fevereiro. Sim. Por que que eles me falaram? Hoje eu liguei novamente pra essas pessoas e eles me falaram, olha, parte dos amigos, principalmente amigos do Murilo, e por isso ficou o mal-estar, não estavam sabendo mesmo do término. Porque o Murilo não contou nem pra alguns amigos sobre o término antes de terminar esse seriado que eles estavam fazendo um par romântico, justamente pra que não veiculasse notícias que pudessem abalar a imagem dos dois como casal pra esse seriado. Mas o que eles contam é o seguinte também, olha, houve uma confusão danada porque parte das pessoas que já sabiam do término, quando começaram a escutar que a assessoria da Débora dizia que ainda permanecia o casamento em fevereiro, especularam até uma traição. E que isso criou um mal-estar nos bastidores, que o Murilo, a Débora, o pessoal teve que conversar e falar não, não é nada disso, tá tendo seriado, a gente fez um acordo, e que isso gerou um estresse pro Murilo, por quê? Porque após esse acordo ter sido feito, a Débora também não segurou as postagens no Instagram dela, os stories, o próprio Gustavo ficou postando vídeo, e amigos me passam que o Murilo falou, poxa, mas aí é um constrangimento pra mim, porque eu tô escondendo até dos meus amigos, porque, claro, a gente não quer que vaze, em hipótese alguma, e às vezes tem um amigo ou outro que fala por mal, até que não é por mal, mas vaza, né? Então que o Murilo, nesse sentido, ele se preservou muito de não falar até pra amigos mais próximos que tinham terminado essa relação. e que quando esses amigos, quando viram a assessoria da Débora, essas fotos, esses vídeos, o Murilo ficou pé da vida, ele não gostou, houve um constrangimento, houve uma discussão, é o que essas fontes me passam, e por isso aí foi decidido esse afastamento dos dois aí, a descontinuação desse trabalho que fariam juntos agora, Sônia. Tá certo, por tudo isso que a gente fica sabendo agora, inclusive pela confirmação de assessoria, não tem clima, né? É muito recente, é tudo muito... A flor da pele, ele tá bastante magoado, e se a gente analisar os fatos, ele tem uma razão nesse sentido, então as coisas aí estão num momento muito delicado, acho que é dificílimo, e pra quê também? Se submeterem a essa situação de trabalhar juntos, porque quase 24 horas por dia de estúdio, é um tempo bastante, é uma coisa de convivência diária por muito tempo, e dentro de um trabalho que exige muito emocionalmente. Fica bastante desgastante, né, Alessandro? É verdade, Sônia. O que os amigos me passam agora é que realmente eles vão dar um tempo mesmo. Os amigos dizem, olha, não é pra confundir, eles não pararam de se falar, eles não brigaram feio, o que tá acontecendo agora, que eu acho que eles estão buscando, isso é com as palavras que essa fonte me passa, é justamente um tempinho que eles vão dar até de trabalho, de tudo, não fazerem novela, não trabalharem mais juntos durante esse tempo, porque ficou uma mágoa só com esse mal entendido, e esse ruído aí durante esses últimos meses, principalmente essas últimas semanas em relação a um tá falando uma coisa e a outra tá postando coisas que sinalizavam outras coisas, até o seriado, então ficou uma mágoazinha, ficou um mal entendido aí entre os dois, mas as fontes me garantem que com esse tempinho aí, daqui a pouco os dois estão, tá tudo certo, na mais perfeita paz, Sônia. Sim, não, o que eles tinham pra viver de uma história bonita e que deve ter compensado bastante, senão não teria durado sete anos, eles já viveram daqui pra frente, são novos ciclos de vida, pode ser que eles voltem a trabalhar juntos, pode ser que eles nem voltem nunca mais a trabalhar juntos, então, aí daqui pra frente é outra história realmente. O que eu acho que vale lembrar nessa história é sempre aquela frase da Bruna Marquezine quando estourou toda aquela coisa no carnaval lá com o Neymar, a malandra, aquelas histórias tão chatas, é sobre a responsabilidade afetiva, porque isso é uma coisa que as pessoas não levam a sério. A gente não precisa saber só começar, alimentar uma relação, cuidar da relação, quando chega o ponto final, a gente tem que saber terminar também, respeitando o sentimento do outro, a gente pode estar magoado, pode não querer mais, pode já ter um outro amor, mas tem que respeitar ainda o sentimento do outro, afinal você partilhou cama e vida durante muito tempo, dependendo de cada relação. Então, eu acho que esse cuidadozinho, pelo que parece, não foi tido como ele esperava que tivesse. Se houve um acordo, depois a gente comunica oficialmente, vamos terminar um trabalho juntos, e não seguraram a onda e ficaram postando coisas, me desculpe, a gente não tem nada com isso, a gente não conhece a fundo, a gente fala pelos fatos que estão aí, e até com consentimento do casal, porque as assessorias estão falando. Mas não houve um cuidado, né, de uma parte com a outra parte. Se havia um acordo, como é que você já começa a postar coisa, histórias, como é que vai ficando cada vez mais claro que já existe um outro amor nessa história, dói, gente. Pra quem vai ficar sobrando na história, vamos dizer assim, dói pra caramba. Então, podendo evitar isso, acho muito importante. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se tem a ver ou não com essa história, mas hoje o assunto de manhã no programa Encontro da Fátima Bernardes era sobre saber terminar. Eram as coisas que você não deve fazer num término de relacionamento. E tinha, inclusive, esse tipo de coisa. Você tentar, ao máximo possível, não magoar o outro, no caso de você já ter aí um outro romance engatilhado. Coincidência, né, Alessandro? É a que a gente pode colocar nessa situação. Sei não de onde originou essa pauta. E pode ser só coincidência mesmo. Diga. É verdade, Sônia. E uma curiosidade também que eu ressalto, que eu lembrei agora que a minha fonte falou, até lembrando sobre o que eu falei ontem, é que o início desse término, essa conversa de sentar e falar as coisas não estão boas, o que está acontecendo, estamos distantes do jeito que está, não dá mais pra ser, isso teria partido do Murilo. O Murilo teria sinalizado isso pra Débora, o que essa fonte me fala, falando, olha, não está bom, as coisas estão diferentes, o que está acontecendo, e que depois dessa conversa houve esse ponto final, né? Sim. Mas que de fato, eu perguntei muito a respeito se houve uma traição, alguma coisa, essas fontes realmente negam, falam, olha, eles terminaram mesmo por um diálogo iniciado pelo Murilo, sinalizando um desinteresse por parte da Débora, ali naquele dia, quando a gente tomou conhecimento que esse diálogo estava sendo feito. a relação, de fato, para quem estava por dentro e para quem a Débora estava contando isso, ficou notório que a relação acabou nesse dia, mas eles negam, realmente dizem que essa relação da Débora, ela nasceu depois desse término, que esse desinteresse não teria nada a ver. Agora, é lógico, essa relação surge muito rápido também, depois desse término, mas o que você falou, Sônia, é muito certo, é unânime entre todas as pessoas que eu conversei, que esse bom trato, essa delicadeza, essa sensibilidade na hora do término, não houve por parte da Débora, ali, em relação a essas postagens, e que isso deixou o Murilo chateado, porque ele estava tendo uma atitude até então combinada com ela, e que foi completamente diferente do que ela teve. Claro, ele pelo menos, se portou como um cavalheiro, a gente realmente não viu nada da parte dele, que levasse a esse tipo de conclusão, como eu falei para vocês, o que a gente estava ouvindo, eram declarações de amor, em várias entrevistas. Muito boa tarde, Vladimir Alves, boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Sônia, Boa tarde, digam o que vocês estão achando dessa história, é o outro capítulo, uma história que se iniciou ontem, novela da vida real, deve ser difícil sustentar um relacionamento, querendo favorecer um trabalho, por conta do lançamento de uma série, vamos manter as aparências. Por outro lado, amigos e pessoas próximas sabiam, até então, da separação, uns acabaram falando, outros decidiram seguir o silêncio. E aí chega uma história que, acho que fica assim, complicada, porque não sei se falar abertamente, olha, acabamos o relacionamento, eu estou com outra pessoa, se ia derrubar a audiência do seriado. Mas não é isso, é uma questão de não se misturar a vida profissional com a vida pessoal. Houve um acordo, ela aceitou, e ela refurou. É, mas também é para preservar a obra, né, para não falar, não vamos manchar a audiência do seriado, enquanto vocês seguram, será? Ah, eu não duvido. Mas cada um tem sua opinião, Eu não duvido não, de que isso tudo não tenha acontecido, justamente para... E trazer mais audiência. Pois é, o que aconteceu em outro, o sétimo guardião, o auge, foi o auge do barraco. Depois do barraco, a novela começou a se sustentar. Então, não sei. A gente nunca sabe, mas tem a ver. Diga. Sair de relacionamento não é fácil, a gente percebe aí que eles não saíram bem. Sim. Ontem o indício já era muito grande, quando a gente, quando o Lobianco entrou pela segunda vez, ele falou, olha, não vai participar. Não vai rolar, aí todo mundo já falou, opa, peraí, então se não vai rolar, porque assim, gente, a gente sabe que produzir é muito difícil, acertar elenco mais difícil ainda, locações, está tudo feito, texto, está tudo na boca, só precisa de quem? Do ator ou da atriz, para materializar aquilo que está escrito no papel. De uma hora para a outra, onde tudo está acertado, você fala, não vou fazer, é estranho, principalmente para uma pessoa que ama a arte, que gosta de fazer, e que trabalha trabalho, não tem problema se é de madrugada, de dia, de noite, então assim, aonde bateu, aonde a faísca aconteceu, foi justamente porque não terminou bem, porque se tivesse terminado, ela cumpriria esse trabalho, se eles tivessem terminado de uma forma amistosa, o olho no olho fala, poxa, a gente terminou, mas vamos honrar esse trabalho, porque tem os patrocinadores, a gente tem um prazo para entregar, a gente tem um cronograma, então não entregou bem, não terminou bem, e infelizmente, já vem o nome de uma outra pessoa, envolvida num triângulo, amoroso aí, se também essa pessoa está com todas as letras, ela ainda não se manifestou, a gente não sabe, mas os indícios, o seu dia já confirmou, existe, existe o romance, claro, o link do transparente, tem tudo, eu ia falar, existe o indício, não, existe a confirmação, Sônia, eu vou ali, Alessandro Lopianco, palavra de você, está confirmado, não está confirmado, esse é o romance? essa relação está confirmada já, está vendo, está vendo, Sônia, o que foi? eu acho que você está muito apaixonado, com esse monte de beijo, eu vou para outro lugar, eu vou, entendeu, tomar um café, tempo, agora que vazou essa história, eu sei, o que você está estranhando, eu não entendi, eu estou estranhando, que assim, estava tudo muito bem, e todo mundo estava bem, pelo menos há dois meses atrás, aí agora, teve uma assessoria que falou assim, eu prefiro não me manifestar, que não falo sobre vida pessoal, e a outra assessoria falou, isso foi há dois meses também, terminou, ok, agora, quando já tem uma outra pessoa na história, eu já, é muito rápido, Sônia, desculpa, é muito rápido para mim, entendeu, não é rápido, começou em dezembro, isso já começou lá no final do ano passado, mas em Aruanas, eles estavam juntos, mas em Aruanas, já tinha, fevereiro, maço, abril, maio, dezembro, em Aruanas, mas em fevereiro, eles confirmaram que estavam juntos, claro, para não estragar a audiência do seriado, mas nem passou, eles continuavam juntos, o seriado nem passou, isso já está na gaveta, não emocionalmente, mas o casamento ainda existiu de uma certa forma, desculpa, vocês amam muito rápido, não é isso, eu amo devagar, entendeu, olha, fevereiro, nós estamos juntos, fevereiro, março, abril, maio, olha aqui, posso falar uma coisa? deve, principalmente você está em vermelho, apaixonada, eu dou muito pitaco, mas eu acho assim, a minha visão das coisas, como ontem eu já estava intuindo, que a parte pior tinha ficado para ele nessa história, aí o que acontece, você pode às vezes até estar bem com a pessoa, mas tem essas trapaças do destino, tem gente que cruza o seu caminho, e você se apaixona, você pode ainda estar casado, ou casada, esse tempo de transição, de ver o que vai acontecer, como é que eu vou me virar nessa situação, separo, não separo, entro num outro relacionamento, não entro, se eu vou me separar, como é que vai ser esse tipo de coisa, como é que eu vou passar por essa experiência, tudo isso demanda um tempo, demanda assim, para eles demorou meses, pode demorar até mais, eu não acho que isso se caracterize naquela traição, que você vai, você entra, porque você quer, e fim de papo, não é isso, isso acontece na vida de qualquer pessoa, aconteceu na vida dela, pelas informações que a gente tem, o que eu acho que aconteceu, a paixão é tão grande, que não conseguiu cumprir um acordo, que eles tinham feito, de esperar, para se manifestar, e poder viver livremente, esse sentimento, que é uma coisa, que também acontece, por isso que eu falei, que é aí que entra a responsabilidade afetiva, às vezes você tem que brecar, um pouquinho o seu lado, para não doer tanto no outro, para dar um tempo, para o outro também, saber como é que ele vai viver, essa história, como é que ele vai suportar isso, como é que ele vai superar, esse tipo de coisa, então se houve um acordo, teria que ser respeitado, mas eu também entendo, que pode haver uma paixão, que explode, e aí ó, sai de baixo, leva tudo que existe, pelo caminho, pelo menos é assim que eu vejo, tá bom? E são dois seriados, viu Tiago? E são dois, né? São dois seriados, se eu fechar os olhos agora, onde ela trabalha, com o Murilo Benício, está no ar, está no ar, e o Aruanas, que é inédito, que foi gravado com o Vaz, em dezembro, lá que eles começaram o TNTT, exatamente, Manaus, que foi isso mesmo, e já fizeram um filme também. Felipe Campos. Ai, Sônia, eu acho isso medíocre, sabe? O que é medíocre? Eu acho medíocre, sabe por quê? Eu acho que você manter, tem que chamar a Dona Mária, uma relação, você manter uma relação, por status de trabalho, eu acho muito chato isso, e assim, mas foi a forma que talvez, eu tenha entendido um pouco, assim, a gente está com dois trabalhos, um está para estrear, ou então a gente tem alguns acordos, que ainda a gente precisa cumprir, então vamos levar isso, tal, quando não existe mais a verdade do coração, não adianta, porque você não vai conseguir jogar, entendeu? Você não vai conseguir brincar direitinho no playground, entendeu? Mas, daí alguém vai pisar na bola, assim, porque tem uma erupção falando dentro da pessoa, e o que é difícil, Sônia, de você combater, e contra as suas emoções, e contra aquilo que você está sentindo. no paixão, atropela tudo, mas, eu acho que vocês estão vendo, de um jeito muito frio, essa história do acordo, o acordo, gente, olha, a gente está numa situação tão delicada agora, estamos no meio de um trabalho, vamos lançar um trabalho, se essa coisa explode daquela maneira, olha aí o que está acontecendo, com o trabalho terminado, você imagina, não tendo, como é que você vai aguentar duas feridas, a sua vida pessoal, e a sua vida profissional, que vai virar de ponta cabeça, porque o assédio seria imenso, a especulação seria imensa, viraria manchete também, que é exatamente o que está acontecendo agora, aconteceria, acredito eu, numa escala muito maior, então você tem um limite emocional, para as coisas, não dá para ser assim, então, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, vamos fazer, primeiro a gente cuida disso, e aí depois a gente comunica, porque aí já acabou o trabalho, você não vai ter que se desdobrar em mil, para poder segurar duas pontas seríssimas, ao mesmo tempo, aí ó, ele está livre para ir curtir a dor dele, ou seja, o que for, sem um compromisso desse peso, como é a gravação de uma minissérie, e ela para viver a paixão, que ela já está vivendo aí, na boa, o que o coração dela pediu, são as coisas que acontecem na vida. Eu acho que a responsabilidade afetiva, eu acho que é importante tocar nesse assunto, e tentar poupar um pouco o outro, em relação, quando você tem um término, sim, claro, mas eu achei assim, o acordo é para duas coisas, você não ter que viver duas coisas ao mesmo tempo, um trabalho no meio de uma tempestade, que sempre vira uma separação, o seu coração não aguenta, a parte emocional é frágil nessa hora, porque realmente, a carga é muito pesada, mas aqui estão todos os pontos de vista, como sempre, e você queria falar, Lovianco, eu te ouvi me chamar por um acaso, foi isso, né? Eu dei um sussurro aqui, só para complementar o que você está falando, porque ao longo do, se eu fechar os olhos agora, essa série que eles estavam protagonizando um casal, essa série estava demandando coletivas, coquetes, então eles tinham que dar entrevista ali, então a gente também imagina que, se isso vaza, antes do término desse seriado, que tem pouco mais de uma semana, e teve também uma festa de encerramento e tal, só iriam perguntar para os dois sobre isso, né? Isso, de uma certa maneira, poderia realmente ser prejudicial para o trabalho ali, que os dois formavam parte de casal, mas eu também concordo com o Felipe, que é difícil você sustentar isso, porque no início do ano já não tinha mais, né? Então a gente está falando de quase um semestre inteiro, sustentando uma mentira, realmente, esse ruído aí, mas juntando uma paixão avassaladora, que você também citou, fica realmente difícil segurar a história. Exatamente. Bom, que sejam felizes, né? Agora, realmente, cada um aí, tocando a sua vida, e logo, logo, se Deus quiser, aliás, de arrumar um novo amor, e ela ser muito feliz aí, no relacionamento dela, você volta daqui a pouco, tem muita coisa para você contar hoje, para a gente aí, no lado carioca, do A Tarde é Sua. Até daqui a pouquinho, Alessandro Lobianco.